É o Coyote É o Coyote na revoada Joga pra cima, vem assim ó A caminhada baga a boca e voou Mas não anda bravo, o bailão começou Ela de cantinho, ela me chamou, chamou Tu pegou, sou foda, vai passar na mão Agoste e vai, me mandou Me mandou, me mandou É o Coyote Vai, senta, relaxa com esse sorriso, covarde 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 A caminhada baga a boca e voou Mas não anda bravo, o bailão começou Ela de cantinho, ela me chamou, pro beco Sou foda, vai passar na mão, agoste e vai Vai, bimba, 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 bimba Já caiu de arraia E vai, bimba, 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 bimba Já caiu de arraia Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O Rei dos Paredões Com esse sorriso, covarde Você tá relaxa com esse sorriso, covarde Você tá relaxa com esse sorriso, covarde Me mamar Me mamar E mamar E mamar Já caiu de arraia Ah-a-a-a-a-a E vai, bimba-bam Bimba-bam E até o dia arrojar É o Coyage na Revoada É o Coyage na Revoada Se liga só É Será a sensação que ela sente Se olhar no espelho e ver que é a mascota É dezenovinha e se olha de felina Tem que ter cuidado se não mata Abusada Sai da zona norte com a cara fechada Ai meu Deus Olha o jeito que ela passa Desde que não entende nada Ai meu Deus E é da certa paciência Não precisa de coragem Ai meu Deus Vi ela de quente Reparei no jeitinho Se lhe cabelo que eu não quero girar Ai me dera ser um cara Ai me dera ser abençoado Ontem na gente de parte se eu não te conhecesse Até diziam de tomara Ela até lembra um pouco aquela esleirinha que cola no chu que vem da Raul derrota Mas esse seu jeito de maluco Maluqueira treinado é criado em qualquer rua É o que me deixa intrigado É o que me deixa intrigado Olha mas o nego tá tão na tua Maluqueira Lá do tipo cobra pra sair da minha cabeça Lá de ser no pix com tanto que eu te esqueça Mas dá o que eu queira Ai meu Deus Ai meu Deus Lá do jeito que ela passa Finge que não entende nada Ai meu Deus Lá do jeito que ela é de quente Reparei no jeitinho Se lhe cabelo que eu não quero girar Ai me dera ser um cara Ai me dera ser abençoado Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O Rei dos Paredões É uma dita e parvoada Vivendo nessas estragas Coração calejado de tantos blof O que eu vou falar lá em casa Pro espelho, espelho meu Sinuado na cantada Ela nem me respondeu Sempre fui dar revoado Tudo nada aconteceu Gata tomou o meu coração de assalto pra você Enrolei nos seus cabelos Viajei no rebolado E que você colocou meu coração pra rebolar Resistir é golpe baixo Sigo alto indignado Vendo minha alma naufragar Que não sai da minha cabeça e vem pra minha cama Você mora no meu sorriso mais que na sua casa Você mora no pensamento na minha certeza Só quero tempo pra aceitar o que a mente já fala Oi, bebê Oi, bebê É o coiote O coiote na revoada E o que eu pra cima Vem assim, geral Com a mãozinha Vem Ai, meu Deus Olha o jeito que ela passa Finge que não entende nada Ai, meu Deus É da certa paciência Não precisa de coragem Ai, meu Deus E ela de coiote Reparei do jeitinho Se lê o cabelo cachorro Que me dera ser o cara Que me dera ser abençoado Vai, gente na revoada Vai tocar o seu coração Não é questão de sorte É questão de escúria Se apaixone Nada onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre fale, seja o que Deus quiser Hoje eu sou seu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinde é o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que daí vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que é amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas Que é amor pra vida inteira Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas Que é amor pra vida inteira Eu te amo tanto Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O Rei dos Paredões Falando de amor Que é amor pra vida inteira Que é amor pra vida inteira Eu e você já tava escrito nas estrelas Que é amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas Que é amor pra vida inteira Eu e você já tava escrito nas estrelas Eu e você já tava escrito nas estrelas E você já tava escrito nas estrelas Oh, 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 oh